Um fato macabro que chamou a atenção da região noroeste do estado nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. Imaginem só essa situação. Um homem que foi tido como morto pelo hospital é encaminhado à funerária. Ao chegar lá, é feito todo um processo, né, todo um processo para preparar esse corpo para que ele seja, então, encaminhado para o velório e também para o sepultamento. Mas nesse processo de preparação, um dos agentes funerários constata que o homem que está ali sendo preparado, ele não está morto, ele está vivo. Isso aconteceu na cidade de Alto Piquiri, próximo aqui à cidade de Umuarama. De acordo com as informações, um homem de 57 anos, ele é morador de Alto Piquiri, no noroeste do Paraná, ele foi identificado com vida após dar entrada em uma funerária na noite desta segunda-feira. O homem havia sido dado como morto pela equipe do hospital Nossa Senhora Aparecida e, de acordo com o gerente da funerária, o MUPREV, de onde o corpo estava sendo preparado para o velório ali, ao realizarem o procedimento, eles acabaram percebendo que o homem ainda tinha batimentos cardíacos e estava vivo. Em nota, o hospital disse que todas as medidas estão sendo tomadas e uma sindicância está sendo aberta para apurar os fatos. Disse ainda que os profissionais envolvidos já foram afastados de suas funções. No vídeo que você pode observar aí, você vê a movimentação da equipe do SAMU para retirar novamente esse homem da funerária para levar ele para o hospital para ser feito um diagnóstico mais preciso. Eu conversei com o autor desse vídeo, ele que contou em detalhes como que ele percebeu toda essa situação ali no hospital em Umuarama. Vamos acompanhar. Era umas onze e meia da noite, eu estava indo para casa, aí eu passei em frente ao cemitério, quando me deparei com uma ambulância do SAMU, no meio da rua, aí eu pensei, né, ah, alguém deve ter perdido algum ente querido ali, deve ter passado mal e o SAMU está ali para socorrer. Mas quando eu passei na lateral, eu vi outra ambulância. Falei, cara, que estranho, né, uma ambulância aqui, duas ambulâncias aqui. Aí eu fiquei assim, falei, cara, o SAMU, falei, será que não deu alguma coisa não e deu alguma coisa errada aí para dentro, não? Aí eu voltei, na hora eu já pensei, falei, cara, e trouxeram algum morto vivo para cá. Falei, você quer ver? Eu fiquei esperando, falei, cara, será que trouxeram algum corpo aqui e estava vivo? E eu falei, eu vou esperar para filmar. Quando, de repente, eu vi que veio um rapaz do SAMU numa maca com uma pessoa enrolada numa manta térmica. Aí eu falei, cara, normalmente a gente vê as pessoas entrando ali, mas saindo vivo eu nunca tinha visto. Então, falei, vou registrar isso aí. Bom, tá aí um fato um tanto quanto curioso que chamou atenção nas últimas 24 horas aqui da região noroeste do estado. O hospital informou também que esse homem de 57 anos, após esse erro, ele foi encaminhado novamente para o hospital e infelizmente não resistiu e acabou morrendo no começo da tarde desta terça-feira. Agora, a Polícia Civil abriu uma investigação e tenta saber se houve ou não negligência ou algum tipo de erro por parte dos médicos que estavam ali de plantão no momento em que realizaram esse diagnóstico nesse senhor de 57 anos. Obrigado. 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 Obrigado.